Ai, são vocês? Oi, Dona Joana. Oi, Dona Joana. Tudo bem? A Nina tá aí? Tá, tá sim. Tá lá no quarto. Eu vou chamar. Fiquem à vontade, viu? Aconteceu alguma coisa? Não, Dona Joana. Tudo bem. Com a gente eu acho que não podia estar melhor, né, Franco? Claro. Tudo bem, Dona Joana. Vocês chegaram aqui com umas carinhas tão marotas, não? Tá tudo bem mesmo, Franco? Tá, Dona Joana. Tudo bem. Não se grila, não. Parei no som. Tudo bem. Parou no som? Eu vou chamar a Nina, viu? Sabe o que ela entendeu? Nada a ver diz nada. Você com essa cara dizendo que vai parar no som, ela vai pensar que você tá surdo. Então, então vamos mostrar pra ela que a gente tá indo a tudo. Vamos? Olha aqui, Franco. Não começa não. Pra todos os defeitos a gente não tá namorando. Oi. Oi, Nina. Adivinha porque a gente tá aqui? Recado do Dani e Franco é melhor você nem falar. Aliás, eu acho que a Duda pode levar minha resposta pra ele. Não pode, Dudinho? Nina. Eu não vou levar resposta nenhuma e agora você vai me ouvir. Eu e Franco a gente veio aqui porque o Dani tá muito chateado com você. E eu não tenho nada a ver com ele, entendeu? Se você quer terminar com ele, você vai lá e termina. Agora não vai jogar a culpa pra cima de mim nem de ninguém. Termina e assume. Franco, você me leva até o condomínio? Você vai falar com ele? Vai se entender com ele? Não, não. Eu vou falar com o advogado, o doutor Mendes, que mora lá. Advogado? Mas por que advogado? Aconteceu alguma coisa? Pera aí, não vai me dizer que eu quero o negócio da joias de novo? É isso? Não, Franco. É porque o negócio não ficou esclarecido e eu quero perguntar pro advogado. É só isso. Por que que não ficou bem esclarecido? Se eu tô livre, Duda. Se... E se eu tiver livre, mesmo se eu posso viajar, sei lá, sair do país a hora que eu quiser. Pra quê que a Nina quer sair do país? Deve ser aquela viagem lá, aquela viagem que ela falou que o pai dela tava transando. E eu pensando que essa viagem fosse grupo só pra me grilar, pra me deixar com medo de perder a Nina. Pois eu acho que você acertou, Dani. Eu acho que a Nina tá usando essa viagem de ir pra fora do país, entendeu? Pra deixar a gente com um complexo de culpa. Pera aí, Duda. Se fosse isso, ela não ia incomodar o advogado, né? Ai, como é que você sabe que ela falou com o doutor Mendes? Claro que falou, você viu? Eu não vi nada. Eu vi ela indo lá na quadra de tênis, encostando na cerca. Mas eu não vi ela chamando o doutor Mendes pra conversar, não. Pra não interromper o jogo dele. Mas ela vai perguntar, vai falar. Pera aí, pera aí. Vocês tão querendo dizer que a Nina tá aí no condomínio, é isso? Tá. Você vai falar com ela? É claro que eu vou falar. Pra consertar ou arrebentar essa situação de uma vez. Tem uma pessoa que quer falar com você. Será que dá pra você falar com ele antes de fugir pra Europa? Eles me disseram que você veio perguntar se você pode sair do país. É verdade? É, o doutor Mendes disse que não tem nada contra mim na justiça. Você achava que tinha? Sei lá, né, Dani? Foi tudo tão de repente, a dona Vitória tirou a queixa. Aí eu fui perguntar pra ter certeza. E ele me explicou que eu só fiquei livre porque o caso tava em fase de sindicância. E que o delegado não tinha registrado a ocorrência. Quer dizer, registrado? Boletim de ocorrência, é isso? É, e como eu tava em fase de sindicância e a dona Vitória te dou a queixa, eu fiquei livre. Quer dizer, eu posso sair do país a hora que eu quiser sem problema nenhum. E você vai? Não tem nada que pudesse fazer você mudar de ideia e ficar? Sei lá, né, Dani? Porque só tentando uma boa ideia mesmo, uma coisa maior. Sabe, uma viagem dessas pra Europa, pra uma garota como eu, que nunca surgiu uma oportunidade, é difícil pintar uma coisa maior, melhor. Eu tenho uma maior. Bem maior. Eu só não sei se você estaria disposta a trocar sua viagem por essa minha ideia. Que tão grande ideia é essa, Dani? Casar. Você quer casar comigo, Nina? Casar, Dani? Não foi uma boa ideia, né? Não, essa foi a melhor ideia que você teve, Dani. Foi a maior ideia que você podia ter tido. Você tem certeza? Claro! Você tem certeza? Você tem certeza? Você tá muito bem, amor, 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 amor... Não tem certeza? Você tem certeza? Tchau, tchau.